Para além da pergunta sobre o que vem a ser democracia, para além do lugar comum e romântico, antes que alguém responda que seja o sistema de governo em que o poder emane do povo e seja exercido por ele, é preciso descobrir se democracia realmente existe. Como um brasileiro em meio século de vida, sem me prender ao lugar comum e dizer o que vi da vida, devo admitir que a colocação deve ser diametralmente diferente, o que foi viver a vida no Brasil. Primeiro devo admitir que nada mais é como antes. A premissa de boa fé não existe mais, se é que um dia existiu. A célebre frase cunhada antes da minha existência repetida a exaustão por toda ela, Brasil, o país do futuro, se transformou em lenda, empirismo clássico, retórico, algo folclórico, pois até agora, de maneira plena ao menos, não se tornou realidade. O futuro chegou, passou, atropelou o passado e o presente, foi esmagado por políticos decadentes, travestidos de inocentes que cunharam slogans, enganaram toda a gente, se locupletaram, enganaram, dilapidaram patrimônio público e... escaparam. Somente neste interregno voaram, sumiram, desapareceram com 16 anos do resto de nossas vidas. Quando me pego pensando nisto, percebo que somente este lapso de tempo consumiu um terço da minha vida. Caí, me levantei tantas vezes neste período que não consigo entender em sã consciência, como consegui sobreviver a tudo isto. Quando enfim chega ao poder, alguém que talvez tenha sido eleito por essa tal democracia, toda a gente se agita, o sistema grita e simplesmente o impede de trabalhar. Já transcorreram dois anos e meio e a vida, de novo, não avançou. Para além do golpe mundial, de toda a fraude universal, nossa economia foi impedida de avançar, simplesmente porque são os outros que querem governar. É a DIN, a DPF, Mandado de Segurança Coletiva, a MP, OAB e tanto partido, todo mundo contra o executivo, uma escalada de sandices nunca vistas em nenhum lugar do mundo. A única coisa boa que tiro disso é perceber como nossa economia é forte, como nosso povo é resiliente, resistimos à insanidade de Dilma e agora sobrevivermos ao todos contra um. Assim, já se vão 20 anos, parece loucura, parece lorota, duas décadas tiradas de nossas vidas, porque uma suposta elite, também política, se julga acima do povo. Agora, outra classe se levanta e, de novo, para prejuízo do povo. O judiciário se acha acima da classe política e quer para eles o poder sem ter tido, sequer um mísero voto. Esse momento único da história da nação só prova que a democracia jamais existiu ou agora, simplesmente, e de susto, morreu. Parece não haver o que fazer a respeito, ainda que o povo bata no peito e grite Brasil. O povo precisa urgentemente entender que o presidente não poderá resolver tudo sozinho. Eles estão avançando sobre nós. É passaporte sanitário, é a ameaça de cortar até salário se você se revoltar e cometer a sandice de se negar a receber a tal picadinha. Eles dizem que, por passe de mágica, tal qual varinha, você será um novo tipo de ser, quase celestial, embora em contraponto, de modo bestial, você ainda precise usar a focinheira. Não sei mais. Responda-me quem puder. A picadinha funciona ou não, afinal? Pregavam e usavam o nome da ciência para tudo. Vivi para ver médico confundindo as raias do absurdo, defendendo o picadinha como fosse a única saída e dizendo que quem não aceita a focinheira é um genocida. Tanto tempo passou não descobri se existe essa tal democracia, mas entendi que vivi para ver esse dia, em que sequer o juramento de Hipócrates parece ter tido alguma serventia. Talvez eu que esteja enganado e o que eles se estejam fazendo seja o futuro. Parece, enfim, ter chegado, de modo enviesado, e eu ultrapassado, preso a valores que caíram em desuso, ainda fico procurando um fantasma que diziam ter saído do armário e se chamava democracia. Por fim, parece haver apenas e tão somente uma saída e não será aceitar em me pôr ao lado desses iluministas que usam máscaras masoquistas e pregam que a verdade e a liberdade seja somente o que eles dizem. Tenho que continuar lutando, e isso tenho tanta certeza quanto a necessidade de continuar respirando. Sempre foi pela liberdade.